Hoje nós vamos falar sobre um dos processos mais importantes na produção das nossas janelas. É o processo de solda. E quem vai explicar para você um pouquinho mais sobre este processo é o Christian. Acompanhe aí! Hoje vamos falar então da solda, das esquadrias de PVC. O próprio nome já disse que é uma solda, mas no PVC a gente chama isso de termofusão. É a termofusão entre os perfis, né? Então quando a gente tem dois perfis, quando a gente vai soldar, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a união dos 45 graus do perfil. E para isso funcionar de uma maneira resistente, a gente usa a máquina, aquece ela em 220, 230 graus em média, fazendo uma costura desses dois perfis aqui, onde no final o acabamento fica assim, ó. Pessoal, para vocês verem, a parte externa visível fica assim e a parte interna vocês vão notar a costura que eu vim falando ali, né? Então isso aí garante uma boa resistência no funcionamento da esquadria, garantindo com que a qualidade chegue no cliente final, da melhor maneira possível e, de fato, mostrando a qualidade da Vaico. E aí, gostou de saber um pouquinho mais sobre este processo? Quer saber mais sobre a Vaico do Brasil e os nossos produtos? Acesse o nosso site e acompanhe as nossas redes sociais. E aí E aí